Um novo pacote para a Assembleia Legislativa, com oito projetos de lei que envolvem temas como a melhora da gestão pública e o estímulo ao empreendedorismo, a economia e a previdência no Estado. Karina Kopp está chegando ao vivo com mais informações sobre esse pacotaço. Oi Karina, bom dia. Oi Marta, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Essa é a ideia do governo do Estado, aumentar a eficiência de Santa Catarina, reduzir custos da máquina pública, corrigir equívocos de gestões passadas e conseguir aquecer a economia de Santa Catarina. Então, esse pacotaço com oito projetos de lei deve ser encaminhado em breve para a Assembleia Legislativa. Nós separamos essas oito iniciativas para o pessoal de casa poder acompanhar e conhecer a ideia desse pacotaço do governo do Estado. A primeira iniciativa é o PRONAMP Santa Catarina, que quer criar uma linha de crédito para pequenas e médias empresas destinadas a mulheres e ao setor da inovação, com investimento de R$ 70 milhões, gestão de compras governamentais. Qual é a ideia? Centralizar as compras da administração direta, autarquia e fundações na Secretaria de Administração, com uma previsão de economia de R$ 400 milhões. O Recupera Mais, que quer fazer o parcelamento de dívidas do ICMS com desconto nos juros e nas multas. Auxílio Alimentação, que quer reajustar o benefício dos servidores para os anos de 2023, 2024 e 2025. Benefício Especial Previdenciário, que quer permitir a adesão à Previdência Complementar, o SCPREV, a qualquer momento. Revisão do desconto da Previdência, que quer reduzir a alíquota de 14% e isenção gradativa de até três salários mínimos para os nativos. O Refim Badesc, que é um anteprojeto para refinamento de dívidas em atraso com o Badesc, com abatimento de juros e multas. E tem ainda o Programa de Investimentos Imobiliários, que cria uma nova política de uso dos imóveis que são ocupados pelo Estado, pelo governo do Estado. Então, o governador Jorginho Mello anunciou que quer mandar em breve para a Assembleia Legislativa esse pacotaço aí de oito preços de lei e falou sobre isso. E é isso que nós vamos ouvir agora, governador Jorginho Mello. Discutimos com os deputados, eu chamei na Casa da Agronômica os 40 deputados, para mostrar projeto por projeto. Vale a alimentação para os funcionários públicos, reduzir, acabar com 14%. Não existirá mais 14%. O três salários mínimos vai ser isento, vai ser zero. E depois vem para 13%, vem para 12%, vem para 10%, vem para 6%. Já cadastramos 4.500 imóveis que o Estado tem por todo o Estado de Santa Catarina, com o IPTU atrasado. Não está rendendo nada e criando problema. Nós vamos colocar num fundo de investimento para poder, através de leilão público, de licitação pública, trocar por obras. São projetos importantes que a Assembleia vai se debruçar e vai fazer a avaliação que sempre fez. Eu espero que até o final do ano a gente consiga sancionar todas essas leis. Então, o governador Jorginho Mello falando um pouquinho do resumo dessas medidas, desses oito projetos de lei que ele está encaminhando para a Assembleia Legislativa. Ele que já conversou, então, com os parlamentares, explicou a ideia dessas iniciativas. E agora segue, então, para a tramitação da Alesc, para a análise dos deputados e depois para a votação. E, claro, a gente vai continuar acompanhando aí como é que vai se desenrolar essas análises por parte dos deputados da Alesc e se vão ser aprovadas ou não essas novas medidas para o Estado de Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio.